Vamos falar de recursos hídricos no balanço geral, né? O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes alinham medidas de consolidação e revisão do Plano Integrado de Recursos Híbridos. Ações a longo prazo para cuidar do futuro das águas dos rios da região leste são planejadas. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem, pode balançar. A oficina de revisão direciona ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos. Os agentes participam de forma mista, presencial e virtual. Eles puderam debater o futuro das águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes. O Comitê vem trazendo um trabalho para poder fomentar a preservação da nossa bacia com a nossa necessidade macro. Então, o Comitê basicamente une as vertentes dos usuários, poder público estadual, municipal e também da sociedade civil, todos em prol de trazer a preservação para a nossa bacia através de projetos e planos que são estipulados a partir da nossa cobrança. A oficina do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce consolida a importância dos agentes na gestão e fiscalização dos recursos hídricos formando a base de dados sobre a qualidade da água e acompanhamento de eventos extremos, secas severas, cheias com avanço de alagamentos, que podem indicar o assoreamento. O plano de bacia é um instrumento dinâmico, onde nós procuramos dar um detalhamento maior naquelas ações que foram definidas para o curto prazo, para os primeiros cinco anos, e vamos promovendo revisões progressivas e atualizações desse planejamento ao longo desse horizonte de 20 anos. Então, a cada cinco anos, a gente faz uma revisão daquelas ações que foram desenvolvidas e há oportunidade para se promover ajustes de rumo em relação às próximas ações. A melhoria das águas dos rios em nossa região envolve a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A proposta é de efetivar a bacia hidrográfica do Rio Doce para a gestão eficiente dos recursos hídricos, a partir da priorização de problemas a serem solucionados. Um dos grandes problemas da nossa bacia do Rio Doce está na qualidade de água, em função da pouca coleta e tratamento de esgoto que existe nos diversos municípios da bacia. Então, esse é um dos investimentos importantes que provavelmente será apontado no plano da bacia, de maneira que a gente progressivamente vai melhorando as condições de qualidade de água nos nossos cursos de água. A partir do momento que a gente conhece a nossa bacia, a gente tem condições de tratá-la melhor, com o respeito que ela merece também, e de realizar trabalhos para que a gente atinja o nosso objetivo, que é trazer a preservação dela. Falamos de recursos hídricos, o apresentador falou híbrido, mas é hídrico, é de água.